Fala galera, chegando com as primeiras informações nesta quarta-feira, começa a preparação para o duelo contra o Flamengo, jogadores sendo reavaliados na manhã de hoje na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro, claro, querendo buscar a reabilitação depois da derrota inesperada. Vem aí uma sequência pesadíssima, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você que ainda não é inscrito no canal faça a inscrição, ative o sininho também, vamos juntos em mais um Primeiras do Dia, Cruzeiro que volta a treinar nesta quarta-feira e inicia a preparação para o duelo contra o Flamengo. Ontem foi folga geral, tem treino hoje, amanhã em sexta e o Cruzeiro fecha a preparação para o duelo sábado às seis e meia no Maracanã. E o Cruzeiro de olho nesta noite, porque o Flamengo tem jogo pela Copa Libertadores, tá, com uma situação não diria tão complicada, mas em termos de brigar pela primeira colocação no grupo, o Flamengo precisa de qualquer jeito da vitória lá no Chile. Então todo mundo acompanhando o Flamengo, que virá desgastado também, volta e na outra semana tem o duelo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Mas claro que mesmo assim tem um grande elenco e será um grande adversário para o Cruzeiro nesta sequência pesadíssima que tem pela frente. Flamengo sábado, Grêmio na outra quarta, depois no outro sábado, dia 3 de junho, o Flamengo. E antes da parada de 11 dias para a data FIFA, tem o Bahia em Salvador. É outro confronto direto para o Cruzeiro, naquela briga que a gente já vem falando nas nossas transmissões, que o Cruzeiro tem que pontuar contra esses adversários diretos. E deixou escapar uma chance importantíssima na segunda-feira diante da equipe do Cuiabá. No treinamento de hoje, dois jogadores serão reavaliados. O Matheus Vital, para saber se ele tem condição mesmo de voltar aos treinos com bola e se pode ser opção para o duelo de sábado contra a equipe do Flamengo. O Matheus Vital, que está fora do Cruzeiro desde aquele duelo contra o Fluminense, acabou tendo uma lesão no adutor. Desde então vem fazendo um trabalho de recuperação na fisioterapia e a informação é que a recuperação está boa. Mas vamos ver se volta a treinar hoje ou amanhã para ser opção para o duelo contra o Flamengo. Se não voltar a treinar com bola, aí o aproveitamento ficaria para o duelo contra o Grêmio para outra semana. De qualquer forma, vamos aguardar. E o outro que será reavaliado é o Wesley. Por causa daquele momento em que ele levou a mão no ombro, acabou caindo ali de mau jeito. Até ficou na sequência do segundo tempo, mas atuou por apenas 15 minutos. Foi substituído e será reavaliado na manhã desta quarta-feira na Toca da Raposa 2 para ver se será problema para esta sequência do Cruzeiro. Todo mundo torcendo. O Wesley que vem recuperando o seu futebol. Pelo menos na minha opinião foi o melhor do Cruzeiro lá em Sete Lagoas contra a equipe do Cuiabá. E seria uma baixa importante se machucar neste momento em que está voltando a atuar bem. Está falado, pessoal? Um abraço e até a próxima. Vamos que vamos!